Enquanto a gente espera aí, eternamente ansiosos pra ter acesso ao Sora, o gerador de vídeo da OpenAI, um grupo aí escolhido a dedo, já tá testando essa ferramenta já há algum tempo e criando aí cenas bem loucas. O Sora tá muito atrasado da data que a OpenAI prometeu pra entregar pra gente, né, pro público, mas tem muita gente achando que agora, depois das eleições aí dos Estados Unidos, o Sora vai ficar disponível pra galera. Então vamos entender isso e dá uma olhada aí também nas últimas criações dessa galera que foram postadas ontem no canal da OpenAI. Por isso já vai dando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra ver mais conteúdos como esse e ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Bora lá! Então um dos vídeos que foram postados ontem, né, e um exemplo muito doido disso, é o trabalho do John Uriarte, né, que é um artista aí digital com uma bagagem bem grande nas indústrias de cinema e TV que tem acesso ao Sora. O cara já manja aí das artes visuais, né, e resolveu aí se jogar nessa experiência misturando o que ele já fazia aí com as possibilidades que o Sora traz. Então o que ele fala sobre a ferramenta é que ela tem um poder quando a gente sabe equilibrar o que quer, né, e deixa ali espaço pro inesperado. Então essa ideia é incrível, né, gente, porque uma das coisas mais interessantes numa ferramenta criativa é justamente isso, né, ter o controle e ao mesmo tempo ser surpreendido. Então o John usou essa ferramenta aí pra fazer pessoas aí que flutuam em cadeiras de plástico, uma coisa que é bem fora da curva, que parece um sonho bizarro, mas ele fala que ficou meio chocado com a textura e a qualidade das imagens que o Sora criou. Ele fala que parecia até uma foto tirada na vida real, tem toda uma organicidade no trabalho, uma coisa que dá pra ver e sentir, e essa é a capacidade do Sora de criar imagens tão reais, né, que dá aquele toque surreal e até poético pro trabalho dele. Isso vem de uma tecnologia que basicamente tá interpretando uma visão e materializando com uma precisão que antes parecia impossível. Agora, não é só sobre a parte técnica, mas sobre como o Sora facilita o processo criativo. O John conta que o desenvolvimento das ideias flui de um jeito quase natural, quase como se ele estivesse escrevendo, até mesmo sonhando ali acordado. Então isso é uma coisa que mexe com a gente, porque uma das maiores dificuldades em qualquer processo criativo é quando a inspiração dá aquele tchauzinho, né, aquela sumida, ou quando a gente tem que lidar com as ferramentas que travam mais do que ajudam. Então com o Sora, parece que o John conseguiu achar um equilíbrio aí meio que perfeito entre manter a visão dele original e criar novas possibilidades conforme ele ia avançando. Então imagina isso aplicado em outras áreas criativas, né, o tanto que pode transformar aí o processo e abrir novas portas. E outro projeto interessante também que a OpenAI postou ontem foi o da Liana Parbeza, que é uma design de moda e estamparia da Letônia, que vive em Compeinhague. Ela é fundadora do Caimira Lab, né, e explora aí o uso da IA pra criar uns designs bem surreais, brincando com a linha entre o real e o digital. E a Liana criou um curta chamado Um Dia na Vida do Colega de Trabalho Golfinho. Sim, isso aí é um golfinho tentando sobreviver ao estresse do excesso aí de tarefas, né, e o que já é engraçado só de imaginar. Mas o ponto interessante aqui é como ela usou o Sora pra contar essa história de um jeito aí visual, carregado de metáforas sobre o trabalho, produtividade, o desejo de fuga que todo mundo sente aí no meio dessa loucura toda, né. Então nesse vídeo aí tem uma mistura de humor e de ironia que brinca com a nossa necessidade de produtividade versus aquela vontade louca de escapar das obrigações. Então o golfinho é esse personagem aí que tá navegando num mar de tarefas, representando o peso do que a gente sente com o excesso de trabalho. E a cada cena ele tenta se soltar desse estresse constante enquanto enfrenta aí o chamado pra sempre fazer mais. Dá até pra dizer que o Sora vira um parceiro aí do golfinho, né, o colega que ajuda aí a lidar com essa pressão toda. É um jeito super criativo aí de ilustrar como a Yaa pode funcionar como um verdadeiro colaborador aí, alguém que te ajuda nas tarefas e faz com que você foque em coisas mais importantes ou pelo menos menos sufocantes, hein. Então o Sora não tá só expandindo as possibilidades do que se pode criar aí visualmente, mas também tá mexendo com o jeito de pensar e a colaboração entre humanos e a tecnologia. E parece que a Yaa tá se tornando mais do que uma ferramenta ali passiva, ela se transforma em uma espécie de extensão do pensamento criativo de cada artista. Então é como se a própria Yaa fosse parte ativa do processo, dando insights, revelando ali detalhes que muitas vezes o próprio criador não consegue pensar. E a ideia de ter uma Yaa como funcionária ali é até engraçada, né, mas faz total sentido aí nesse contexto. A Liana até brinca que o Golfinho é esse funcionário aí que mantém tudo no caminho certo, ajudando ela a lidar com a sobrecarga. Então o Sora parece que é maravilhoso mesmo, só que o problema é que já tá atrasado e não tá atrasado pouco, né, tá atrasado e muito. A Opinéia tinha prometido aí liberar essa maravilha em junho de 2024 e até agora nada, né. E é claro que essa demora tá deixando muita gente impaciente, né, e cheia de teorias do porquê disso tudo, desse atraso todo. Tem gente que até acha que a Opinéia segurou o lançamento de propósito pra esperar aí as eleições presidenciais dos Estados Unidos passarem. Uma ideia que pensando bem, né, faz sentido, porque uma Yaa poderosa como o Sora poderia aí levantar discussões bem polêmicas, principalmente sobre o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho e na sociedade aí como um todo, ninguém quer correr o risco de virar alvo de debate político em plena eleição, né. Então pode ser que a Opinéia aí esteja dando aí um tempo estratégico, esperando a poeira das eleições baixar pra evitar que o lançamento do Sora vire um assunto de campanha ou até alvo de críticas. Ou também porque como as imagens criadas pelo Sora podem ter uma qualidade tão real que em contextos sensíveis poderia até ser usado pra desinformação ou pra criar cenários que nunca existiram de verdade. A verdade é que seja como for, né, o atraso aí tá deixando a galera numa ansiedade sem fim e ao mesmo tempo criando uma expectativa gigantesca sobre o que esse lançamento vai significar, né. Agora só resta esperar mesmo, né, pra ver quando finalmente vão liberar se o Sora vai realmente entregar tudo o que ele tá prometendo e revolucionar o jeito que a gente cria e consome arte. Vamos ficar de olho. Enquanto isso a gente vai seguindo aqui na ansiedade esperando a Opinéia liberar aí o Sora pro público, mas só de ver esses exemplos aí já dá pra ficar com aquele gostinho de como o futuro da criatividade promete ser diferente de tudo que a gente já viu, né. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso e clica aqui nesse card pra ficar atualizado sobre tudo que tá acontecendo no mundo da inteligência artificial hoje no nosso IAP update. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.